Música Amor? Amor? E aí? Oi. Tá onde? Tá em casa? Tô, amor. Tô fazendo exercício pra ficar bem gostosinha pra você. Por isso que você tá com essa respiração ofegante, né? Aham. Tá fazendo a que esteira, é? É, tô fazendo agachamento. Agachamento? Ah, eu quero saber quando eu chegar em casa se vai fazer uns agachamentos aí pra mim. Hahaha, tá bom. Pode deixar. Você tá longe? Tá vindo? Então, amor. Eu tive um probleminha aqui, né? É, sabe que eu ia lá pra região dos lagos lá fazer um... buscar uma verba, né? Mas aí o amigo lá que ia me levar, o amigo da van, ele não pagou umas dívida aí, né? Com a rapaziada lá. E aí, teve um probleminha. Sabe como é que é esse probleminha aí, né? Então, eu não vou poder viajar. Eu já tô aí pertinho de casa. Já tô chegando, tá? Quê? Tô doido pra te ver. Tô com saudade, amor. Tá pertinho de casa? Pertinho, pertinho, amor. Tá bom, amor. Eu vou desligar porque aqui eu tenho que fazer uma corridinha também, tá bom? Beijo, tchau. Tati, enquanto já. Ah, te amo. Ah, ela fica toda animada quando eu falo que eu vou voltar. Ele falou que tá perto. Como assim que ele tá perto? Ele falou que tá vindo. Tu não falou que ele tinha viajado? Ah, sei lá. Ele falou que deu um problema na van e eu não sei o que que ele tá vindo fazer aqui. É melhor você ir embora logo antes que ele chegue. Ah, ele chegou. Valeu demais. Vai, rápido se esconde. Amor. 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 De novo, deixou a chave aqui na porta. Ai, desculpa, meu amor. Amor. Chegou rápido. Amor. Amor. Tava doido pra te ver. Morrendo de saudade. Amor. Eu também tava com muita saudade de você. Tá suadinha. Ai, tava fazendo exercício, né? Pra ficar bem bonito pra você, amor. Tava fazendo uns agachamentos aqui, né? Quero ver depois. Você vai ter continuação desses agachamentos aí. Eu vou fazer. Trouxe o dinheirinho pra mim? Quer te pedir? Boa, sim. Ai, ó. Oi. Aqui tem um presentinho. Fazer umas cobrancinhas ali, né? Só isso? Amor. É que a galera sabe, né? Pessoal, comunidade, pessoal lá, tem muita condição. Então, essa semana aí foi meio fraca, né? Ah, mas você sabe que eu gosto de muito dinheiro, né? Fica tranquilo. Que amanhã eu vou trazer um novo nisso daí. Tá tranquilo? Tá. Então, o que que é isso? Ah, isso daqui? É que eu tava lá na comunidade lá, tava lá no bar do Seu Mariel, né? Aí tinha um pintor lá em cima da laje lá, fazendo uma pintura lá. Aí derramou essa tinta vermelha aqui, tava pintando lá a fachada. Ficar aquele vermelho lá, né? Você sabe como é que é. Entendi. Então, é melhor você ir tomar um banho. Fica bem cheirosinho. Pra gente continuar um exercício, fazer um abeixamento bem legal. Olhem que essa tinta rapidinho aqui a gente vai... Não, melhor tomar banho, amor. É? Certeza. Vai tomar banho, fica bem gostosinho. É, mas você também tá suadinha, né? Você podia tomar um banho junto comigo. Eu vou. Então vai primeiro. Porque eu vou pegar toalha, eu vou pegar um sabonetinho novo, cheirosinho que eu comprei. Aí eu me lucro, hein? Eu vou lá. Demora não, tá? Irmão, vai. Tá com medo? Medo eu? Tá maluco? Eu pego esse sujeitinho aí, eu sacudo, 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 giro, ele joga pela janela. Faz o quê? Sacudo. Eu sacudo. Eu sacudo, eu sacudo. Mãe, então vem me sacudir. Amor, vem, vem logo. Vem tomar banho comigo. Vai ficar pra depois. Tchau. Tá frouxo. Tô indo, amor. Adivinha quem chegou. A mulher mais gostosa desse mundo. Eu trouxe um presentinho pra você. Olha. Tá trabalhando direitinho, hein? Gostou? Meu estilo, Bratão Bratão Esse perfume é maravilhoso Olha, posso até usar agora Pra gente testar lá na sua casa O que você acha? Não, lá em casa não, da última vez você viu, né? Que aconteceu Saí de lá todo se tremendo Tremendo, tremendo Nino Martins não treme Nino Martins faz tremer, entendeu? Mas lá em casa não, já falei pra você Eu te dou o presente e você arruma um lugar pra gente ficar E é isso Val, peraí Val, Val Se ela tá achando que vai ficar me usando assim Ela não pede por esperar Quem é? A Gertinha O que você tá fazendo aqui? Já falei pra você não vir aqui Aí, ele tá seguro Não tá seguro não Perfeitamente seguro Não tá seguro Ele vai chegar a qualquer momento Acabei de saber O que? O camarada viajou Viajou? Viajou, fonte segura Confie em mim Eu não tô falando disso Ah, mas eu tô sabendo mais do que você Tu não queria que eu te sacudisse? Ai, eu queria Eu vou sacudir Ai O que você ia fazer agora? Tem esse aí, Coutinho, vai O que é isso? O que é isso aqui na minha casa, hein? Que história é essa, Val? De macho aqui dentro da minha casa Você agarrando contigo, hein? Não Vocês acham que eu sou trouxa? Então, Silvito, olha só Eu sou o personal trainer dela É só isso Só isso? Personal trainer em cima da minha mulher? Não Eu tava fazendo aqui O alongamento dela Antes dela começar o treino Não sou nenhum otário não, Val Não tem esse alongamento não Vem aqui Senhorita, Val Então são esses os agachamentos Que tu fica fazendo aqui Calma, amor Eu saio pra viajar Pra resolver coisas Pra trazer dinheiro pra dentro de casa E tu fica se agarrando aqui com os outros Calma, amor Eu vou te explicar tudo Eu não quero explicação, Val Que eu não sou nenhum otário não Olha só É melhor você ir embora daqui Antes que eu faça uma besteira Pera, amor Vai embora daqui Vai embora daqui Eu também tô indo, seu Vitor Você não vai embora não Você não vai embora não, rapaz Você não falou que é personal trainer? Isso Eu tava só fazendo agachamento com ela Pra ela ficar gostosa pro senhor É? Então Tu vai me dar aula de agachamento É agora? É É Você não dá aula de agachamento, personal trainer Então tu vai dar aula de agachamento pra mim Ah 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 A CIDADE NO BRASIL